Porque domingo também é dia E a gente malha com o maridão, né? Cadê o maridão? O maridão? Um brinde à vida É amor? A gente, depois de correr, pode, né? Olha que delícia! Que delícia! O Alê é um pouquinho mais light E eu um pouquinho mais tal Gente, estou aqui na sala de embarque do aeroporto Estou esperando o meu voo Vou para o Rio Tem ensaio técnico da Portela Estou esperando vocês E não deixem de se inscrever no meu canal Então, gente, é isso Não esquece, hein? Pode ir lá e se inscrever no meu canal Você pode entrar no meu site Que é o www.nhlc.com.br Clicar no vídeo Tenho certeza que você vai adorar Agora a parada é a seguinte Estou esperando o meu voo Que daqui a pouco tem carnaval antes da hora E você vai junto comigo Gente, invadir! Sou eu, Ludmilla Estou aqui com o pessoal da revista Cara Eles aqui, ó Hoje eles vieram dançar Dançando Um beijo Eu sou de uma pessoa só Eu sou de uma pessoa só Eu sou do amor E eu sou do sabor E aqui eu sou do amor E você quer ouvir Mas volta na casa Eu gosto de virar Eu sou do carinho Eu sei que 24 horas Fala galera, tô aqui no Snap da Cara, vocês vão curtir um pouquinho do meu show aqui em São Paulo hoje, tá uma delícia. Beijo! Fala galera, tô aqui no Snap da Cara, vocês vão curtir um pouquinho do meu show aqui em São Paulo. Fala galera, tô aqui no Snap da Cara, vocês vão curtir um pouquinho do meu show aqui em São Paulo hoje, tá uma delícia. Fala galera, tô aqui no Snap da Cara, vocês vão curtir um pouquinho do meu show aqui em São Paulo hoje, tá uma delícia. Fala galera, tô aqui no Snap da Cara, vocês vão curtir um pouquinho do meu show aqui em São Paulo hoje. Fala galera, tá uma delícia.